Ou seja, você não é apenas uma pessoa de acordo com o que colocaram para você desde que você nasceu. Você é uma construção de todo o seu ambiente, família, escola, trabalho, sociedade. Mas aí a gente não é lapidado só pela sociedade, a gente é lapidado pelo organismo. Então o seu corpo vai reagindo conforme você vai se sentindo à vontade. Por que a gente fala muito, porque hoje em dia está um grande, né, falar de travesti e transexual, seja homem ou mulher. E parece que as travesti e as mulheres trans surgiram de repente. Não, é uma luta antiga. Mas o que eu digo que é a diferença da pessoa transexual para a pessoa homossexual? Porque às vezes as pessoas veem uma travesti e dizem assim, não, o cara é um piado, é um queijo, não é, não, é um piado. Eu estou falando disso aí. Por que relacionar homossexual a piada? Até hoje eu não entendo, mas imagina, você é uma pessoa homossexual, ou seja, lésbica, E aí você... Tudo.